Fala torcedor colorado, estamos em campo mais uma vez por aqui e começando uma semana de muito trabalho visando o Grenal no próximo fim de semana pela semifinal do Galchão. E nós aqui do Portal preparamos o que de melhor aconteceu pelos lados do Beira Rio nesta segunda. Começamos com o jogador na mira do Colorado e trata-se do zagueiro Vitão de 22 anos que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É mais um dos atletas com contrato suspenso por conta da guerra entre russos e ucranianos. E segundo a mídia especializada, o jogador está em busca de um clube por empréstimo. Sabendo disso, o Inter fez algumas sondagens e pode colocar uma oferta na mesa nas próximas horas. Uma volta para o Brasil é vista com bons olhos pelo staff do atleta, que vinha ganhando espaço no time ucraniano. Inclusive, muitos acreditam que Vitão, caso venha para o futebol brasileiro, deva ser um dos melhores jogadores na posição. Aguardemos as próximas horas. E tem gente que disse não ao Colorado e trata-se de João Paulo Sampaio, dirigente do Palmeiras e responsável por revelar vários atletas e ajudar a transformar o clube paulista em uma potência nas categorias de base. Sendo inclusive o atual campeão da Copinha. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o dirigente recusou o Inter devido a autonomia que tem no Palmeiras em relação ao comando da base. Status conquistado mediante ao tempo de clube. E a formação de atletas como Gabriel Menino e Patrick de Paula seguem sendo seu principal objetivo na carreira. É, parece que Alexandre Matos não virá para o Inter. O dirigente que recentemente acertou a sua ida para o Atlético Paranaense e hoje é CEO da equipe. Com pouco tempo de contrato e a boa relação sem nenhum desgaste com o clube paranaense dificultam qualquer tipo de negociação. Vale lembrar que o clube do povo busca um dirigente com experiência e principalmente presença de vestiário. O que para os cartolas colorados, Matos preenche esses requisitos. Com Matos cada vez mais longe, o Inter segue monitorando o mercado e mantém o discurso do sem pressa para contratar. Para sim encontrar alguém com as características procuradas. E é claro que estamos de olho. E uma boa notícia vem em relação ao lateral Paulo Victor, que saiu mancando do último jogo do Inter contra o Guarani no último sábado pela última rodada do gauchão. Paulo havia virado dúvida para o Grenal, mas após exames realizados nesta segunda, uma lesão foi descartada e o jogador está apto para atuar no clássico. O jogador só não estará em campo caso seja uma opção técnica de Cacique Medina, que aliás terá semana cheia de treinos. Afinal, o duelo com o maior rival acontece neste sábado às 4h30 da tarde no Beira Rio. É, e a semana está só começando e é claro que nós estamos ligados por aqui. E nunca é demais lembrar que a qualquer momento estaremos de volta. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de ativar o sininho a cada vez que estivermos em campo e obviamente compartilhe esse vídeo com a galera. E não deixe de acessar o portal do colorado.com.br. Lá você fica sabendo tudo o que de melhor acontece em tempo real com o nosso esporte clube internacional. Então até a próxima, saudações coloradas!